Zezé de Camargo responde, Maiara e Maraíza! Isso mesmo, turma. Acabou falando sobre a polêmica aí, o que aconteceu, por que ele respondeu, por que ele apagou, o que ele sentiu naquele momento. Eu vou mostrar tudo isso pra vocês. Roda a vinheta! Aô, treinorito! Bom, eu sou o Miller Bento e você está aqui no canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Antes de tudo, já vou dar os parabéns aí pro Zezé, pra resposta que ele deu aí pra Maiara e Maraíza. Ele reconheceu o que ele errou naquele momento e mostrou a admiração que ele tem pelas meninas, então achei muito massa a resposta dele. Mas antes de tudo, já deixa o dedo no like aí, se você gosta de Maiara e Maraíza e também de Zezé de Camargo. E Zezé de Camargo e Luciano, né? Se inscreve no canal também, vamos atingir aí um milhão de inscritos em breve, a gente fala tudo sobre a música sertaneja aqui neste canal. Curiosidades, notícias, polêmicas, análise de discos, composições, tudo sobre a música sertaneja. Segue a gente lá no Instagram que a gente publica muita coisa por lá, inclusive acompanha nossos pessoais que final de semana a gente está indo pra Goiânia no grandioso evento no Pelo 360 do Hugo Guilherme. Vamos mostrar tudo que vai acontecer por lá. Então acompanha a gente lá no Instagram também, tá? Comenta aí abaixo o que você achou também sobre a resposta do Zezé. Vou resumir aqui o que aconteceu antes de colocar a resposta do Zezé, tá? O Zezé acabou indo no Instagram da Maiara e Maraíza porque a Maiara e Maraíza publicou um Reels, um vídeo lá no Instagram. Neste vídeo era um desafio que elas estavam fazendo. A empresa delas, né? Que elas são sócias, que é a Potiguar, que é o Banho Potiguar, onde pega um chupo Potiguar e joga na cabeça. E nesse vídeo, e como música de fundo, elas colocaram a música Você Vai Ver que elas acabaram gravando pra novela que a Globo pediu pra elas e tudo mais. Inclusive não é uma composição do Zezé, mas é um grande sucesso da carreira do Zezé. O Zezé acabou deixando um comentário lá na publicação e acabou apagando posteriormente porque muita gente tava criticando. Falando que é desnecessário aquele comentário que o Zezé deixou lá no perfil das meninas. Logo após essa reivindicação do Zezé colocar créditos que a música é um sucesso do Zezé de Camargo e Luciano, a equipe da Mayra e Maraíza colocou lá na barra da descrição, falando que a música é do Zezé de Camargo e Luciano, marcou todos os arrobas deles e tudo mais. E aí aconteceu isso umas duas, três semanas atrás, né? Inclusive a gente fez o vídeo completo aqui, se você quiser ver, tá no card ou aí no canal. E o Zezé foi lá no canal do meu amigo Segunda Vaz e Cia, o Fábio Gomes, o Brabo. Um forte abraço pra ele aí. Tô indo pra Goiânia, hein, gato? O sabadão já prepara a churrasqueira aí, vamos tomar aquela gelada e fazer aquela resenha, tá? O Zezé foi lá, fez uma entrevista. Aqui o nosso canal não é muito de entrevista, a gente não gosta de entrevistar, a gente gosta de fazer aqui, ó, tete a tete com vocês na câmera. Acho legal quem faz, acompanha, até porque a gente acaba tendo um conhecimento maior sobre a história dos artistas e tudo mais. Tem vários canais aí que fazem entrevista, Dudu, Piunti, o Segunda Vaz e Cia e afim. Eu acho muito legal isso daí. O Zezé foi lá no canal do Segunda Vaz e Cia e acabou falando, o Fábio acabou perguntando pra ele sobre o que aconteceu ali entre Zezé e Mayara Maraíza e ele acabou respondendo na conferência. O que você reivindicou lá no vídeo da Mayara Maraíza? Eu entendi a sua postura. Na verdade, o que eu falei lá não é nem a música minha. Seria bom, era bom eu falar também que essa música é um sucesso de Zezé de Camargo Eu vi lá. Não é a música de Zezé de Camargo Luciano. Eu, falando de verdade aqui, assim, sem querer consertar nada, mesmo porque não é do meu feitio, eu às vezes prefiro até deixar a coisa. Eu acho que se fosse agora, não é por nada de acontecer não. Se eu tivesse pensado cinco minutinhos antes, eu não teria postado isso. Vou te explicar por quê. Eu não teria comentado isso lá. Primeiro que eu tenho um carinho muito grande pela Mayara Maraíza. De verdade mesmo. Eu já tive vários encontros com a Mayara Maraíza na época. Fizemos vários shows juntos. Acho elas cantando. É um estrago de tão bom que é. As duas têm recurso vocal pra caramba. Tanto que na última live, na penúltima live que elas fizeram, eu participei da live por telefone. Falei, pô, canta cara ou coroa aí. Porque eu falei, é a melhor... Eu falei a interpretação de Mayara Maraíza na cara ou coroa, que é um sucesso também de Zezé de Camargo Sano, né? Eu acho melhor do que o original, do que o que a gente gravou. Eu acho de verdade. Não, exagere, pelo amor de Deus. Várias vezes elas cantaram nas lives delas, né? Ela, a Marília, cantaram várias músicas da gente. E eu sempre falei, gostei e adoro elas cantando as músicas da gente e tal. Naquela hora, pintou em mim, que é uma coisa do ser humano, né? Pintou em mim um ciúme. Falei, pô, podia ter falado que a música é nossa e tal. Pintou um ciúme ali. Claro. Que é normal de um ser humano, mas quem é que nunca sentiu isso? Tanto que passou um tempinho e eu apaguei. Falei, pô, não devia ter feito esse comentário. Apaguei. Só que hoje... Ah, foi você que apagou? Que tava na dúvida se era você que tinha apagado ou se era a produção da Mayara Maraíza. Não, foi eu que apaguei. Por quê? Assim, não ficou, sei lá, cinco minutos. Não sei que tempo ficou. Mas só foi, já foi o suficiente. Eu apaguei. Por quê? Por que que eu apaguei? Não foi por causa da repercussão, mesmo porque eu sei que isso... Primeiro momento que eu conversar com a Mayara, com a Maraíza, isso vai ficar muito como... Você quer conversar com ela depois sobre isso? Ou você já conversou com ela? Não, mas na hora que precisar eu vou falar numa boa, sem problema. Porque elas sabem do carinho, do sentimento que eu tenho por elas, né? A gente fez shows juntos, que eu... A primeira vez que elas cantaram com a gente, eu lembro que fui numa cidade de Minas Gerais, eu não lembro qual a cidade. Elas cantavam primeiro, depois era a gente. E a Mayara ficou no palco, fazendo foto, a hora que eu subi no palco. Olha, gente, com quem eu tô aqui, olha aqui. Então isso tudo tem um valor, né? Não sei como é que ela e a Maraíza falavam de mim. Eu tenho vídeo. Essa turma toda é desesperada. É, eu tenho vídeo da Mayara fazendo um vídeo pra mim. Fala, ô, Zezé. Ó, tava ela, a Maraíza e a Marília. Ô, Zezé, eu tô aqui falando com a Marília, eu tô falando que eu sou seu amigo, que eu tenho seu WhatsApp e falo que você não tá acreditando, não. Então isso é sinal de quê? De admiração, de carinho. Eu não devia ter falado aquilo, de verdade mesmo. Por tudo isso. Pinto um ciúme na hora besta aqui, todo o nosso tempo. Não devia ter feito, nem não devia ter comentado, né? Feito esse comentário. Principalmente na rede social. Ainda mais com o, né? É, é uma bobagem. Foi uma bobagem minha. A internet hoje tá muito hostil, não tá, Felipe? Tá, tá. Tá hostil, cara. Me limite demais. É, foi uma bobagem minha. Confesso que eu não devia ter feito, não é arrependimento, porque repercussão que deu, nada. É porque o meu sentimento por elas não é esse. Na hora lá eu fiquei grilado e tal, com ciúme um benção. Todo mundo sabe que você vai ver um sucesso da Zé de Camargo da Luciana. E comentei isso. Não devia ter comentado. Por quê? Pelo carinho e pela paixão que eu tenho por elas. E elas por mim também. Então acho que isso não vai interferir na amizade que eu tenho por elas. Ela, o Fernando, parceiro meu e tudo. Então, Marília, ou Marília, desculpa. Força da expressão, porque elas estão sempre juntas e a Marília sempre tá aqui com a gente. Aliás, a última vez que eu ouvi a Marília foi exatamente aqui no estúdio. Foi aqui nesse estúdio. Ah, nós gravamos... Sério? Nós gravamos uma música juntos, que tá guardada. Oh, meu Deus. É. Então, fizemos uma foto ali naquele sofá ali. Gravou aqui? Foi. Fizemos uma foto ali. Repito, repito. Na outra sala ali tem várias fotos. Fizemos uma foto ali junto, um vídeo e tal. Ela falou, deixa eu fazer uma coisa que eu sempre tive vontade quando escuto você, Zé. A Marília falou pra mim. Falei, claro. Aí eu sentado, ela pegou e deitou no meu... Eu vi esse... Deitou no meu ombro. E fez cara de choro. Ela falou, toda vez que eu escuto você. Então, por essas histórias todas, eu acho que... Falando aqui pra Maiara e Maraisa. Me desculpe. Eu fui totalmente infeliz na hora de comentar. Não tô falando isso porque é de repercussão mesmo. Porque eu sempre fui um cara que bati de frente com essa coisa de haters. O povo fica falando de internet. Porque não é aqueles que vão no meu show. Não é aqueles que compram meu disco. Não é aquele que vai me resultar nada. Mas é mais por vocês mesmos. Pelo carinho que eu tenho. Pela admiração que eu tenho como artistas. Que são... Pelas meninas dóceis que são vocês duas. A Maiara, principalmente, super comigo. Então, beijo pra vocês. Espero que isso fique pra lá. Deixa quem quiser tirar proveito disso. Tire. Mas, em prol daquilo que eu já disse. Do sentimento que eu tenho por vocês. De amor, de carinho, tudo. Se vocês puderem esquecer isso. Foi um lapso que eu apaguei logo em seguida. Mas que não adiantou nada. Que esparramou. Mas vamos fazer o quê? Merdas, né? Não voltam ao lugar de onde veio. Então, deixa pra lá. É verdade. E o importante é o carinho. O trabalho de vocês. A música que vocês estão cantando. A qualidade que vocês sempre tiveram cantando. Tudo. Óbvio que não tem uma chance. Vocês vão cantar uma música junto. E pronto. Tá bom? Beijo pra vocês. Sucesso sempre. E aí, turma. O que vocês acham? Deixa eu dar um like. Já deixei minha opinião lá em outros vídeos. Só falar aqui que eu tiro o chapéu aí pela atitude do Zezé. Ele reconheceu o seu erro. Isso daí não faz ele ser menos homem, mais homem, menos cantor. Apaga a história dele. Zezé de Camargo Luciano é Zezé de Camargo Luciano. Tá com o seu nome cravado na história da música sertaneja. Entre os três principais ali. Os quatro principais da história da música sertaneja. Eu duvido alguém que não conhece Zezé de Camargo Luciano e seus sucessos, né? Então, parabéns aí o Zezé. Comenta aí abaixo o que vocês acharam. Deixa o dedo no like, se inscreve no canal. E tchau, obrigado. Aperta no botãozinho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho